Mais um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Mais um dia de mim Então me exclui tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Ah, minha cara Por que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Fica solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuidando de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir E os nossos sonhos Tantas vezes eu quis Fica solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuidando de mim Então misture tudo Então misture tudo